Música Mãe atenta e preocupada, Cristina Ferreira de 41 anos, não deixou passar em branco o caso que envolve Hugo Ferreira de 36 anos, mais conhecido por Hugo Estrada, que está a ser acusado de pedofilia devido a comportamentos com uma série de jovens youtubers. A polêmica estourou quando Estrada participou no programa da SIC Radical e um dos jovens da sua equipa o beijou na boca. Mãe de Tiago, de 11 anos, fruto da relação com o ex-jogador de futebol Antônio Casinhas, a estrela da SIC fez questão de discutir o tema no seu programa. Mostrou-se indignada com a reportagem em que se relatou o caso e em que foram mostradas algumas fotos da Tiago Estrada, que passa dias em casa de Hugo a fazer os referidos vídeos. A apresentadora chegou mesmo a afirmar que o que temos aqui são crianças e adolescentes que estão numa casa com um homem adulto a fazer determinados vídeos e os pais estão descansados a trabalhar. Ora, o que está aqui em causa é a questão da supervisão e se os pais devem ou não controlar os filhos, os seus contatos e pesquisas na internet. A ex-companheira de Manoel Luiz Golcha refere que a maior parte dos pais não conhece os amigos virtuais dos seus filhos. Os quatro participantes da conversa são unânimes a defender que deve haver essa supervisão, mesmo que os filhos não gostem. Cristina Ferreira mostrou-se revoltada. Foi preciso acontecer um episódio num programa de televisão para se levantar a questão, referindo-se à cena do beijo. Este jovem, que foi visto aos beijos na boca a este homem, diz que o entende como um pai. Sempre atenta ao filho, sublinha, que o que lhe faz confusão nos dias que correm é a liberdade que existe de poder fazer o que se entende e de se publicar nas redes sociais sem que haja controlo da parte dos pais. A única coisa que me assusta é esta falta de supervisão. Assume e exemplifica. Se o meu filho fosse três vezes a casa de alguém que eu não conhecesse, eu ia tentar perceber que casa era aquela e quem é que lá estava, não é? Após as declarações de Antônio Teixeira e as observações de Mauro Paulino presentes no decorrer do debate, Cristina Ferreira questiona-se se os pais estão mesmo atentos ao que se passa com os filhos sempre que estes estão à frente de um computador. Acham mesmo que os pais todos os dias controlam aquilo que os filhos andam a publicar ou que é que andam a visitar na internet? E deixe a pergunta aos seus comentadores. Ir de vez em quando, assim de surpresa, espreitar o computador só faz bem. Eles concordam e ela também acha que é a melhor solução para estar a par do que se passa. Coloca-se ainda, em cima da mesa, a questão dos filhos não gostarem dessa intromissão por parte dos progenitores. Mas há uma coisa que a estrela da SIC tenha certeza. É que se os pais o fizerem, é para proteger as crianças e adolescentes. Afinal, os pais nunca deixam de gostar dos filhos. E mais tarde, eles vão perceber. E mais tarde, eles vão perceber.